E aí galera, tudo bem? Vocês estão aqui no canal do Multishow pra conferir a maior competição de paródias do Brasil. Agora vocês vão ver o Rodrigo Mota, que é do meu time, e além de tudo, mineiro igualzinho a mim. Roda aí pra gente conferir essa paródia. Olha, vou me apresentar, meu nome é Rodrigo Mota, sou uma pessoa um pouco desastrada. 27 tenho já, e minha comida preferida é cachorro quente com mostarda. Eu sou do bem, não fumo e nem bebo, mano, pode crer. Na cozinha sou um fracasso, nem arroz sei fazer, mas um dia eu vou ter que aprender. Um curso comecei a fazer, fazer bolo comecei a aprender. Agora sei confeitar, dinheiro vou ganhar, só que o meu bolo ninguém quis encomendar. Um canal, agora eu vou fazer, vai chamar Rodrigo Mota TV. Eu não pude imaginar, que a paródia ia bombar. Agora é no Youtube que eu quero trabalhar. Eu não pude imaginar... Eu não pude imaginar. Eu não pude imaginar,эndo que o meu bolo ninguém está YouTuber, eu vou ganhar. Eu não pude imaginar, eu não pude imaginar, é que aomã não se pode voar comer. Eu não pude imaginar, a 사람 se pode virar. Eu não pude imaginar, mas um dia eu não pude imaginar. Eu não pude imaginar, mas uma minha vida eu não pude imaginar. Obrigado.